Salve, salve galerinha BR, eu sou Casco do Pescador e no vídeo de hoje vamos então tentar fazer um amplificador de som com esse carinha aqui galerinha com esse carinha aqui, ele é um amplificador então de defletor de tubo de imagem, de coloração de tubo de imagem vamos tentar dar um foco para vocês verem aqui, dar um zoom, ele é o TA8445K, a gente já fez um projeto de amplificação com um carinha quase igual ele com um CI muito parecido que é o TA82, deixa eu dar uma olhada aqui, 8207K, que é de amplificação de som, muito idêntico com esse aqui só que pessoal, a diferença desse aqui para o outro X aqui é de defletor, o pnote dele muda então a gente vai precisar dar uma estudada nele aqui, são 23 horas e 7 minutos da noite, dia 21 do 8 de agosto de 2019 aí está uma noite bacana pessoal, estava um tempo muito seco, deu uma chuva aqui no Paraná, baixou uma neblina bacana está muito joia, parece que quando você faz um cheat no IGTA lá, ele baixa aquela neblina, fica muito da hora mesmo se você quiser sair e curtir, dar uma caminhada aí para esparecer aí na noite, tranquilo mas enquanto isso pessoal, eu vou quebrar a cabeça aqui e estudar então esse aí, eu estou com o datasheet aqui em mãos estou estudando ele, não sei se a gente vai desenvolver esse projeto ainda hoje, a gente vai ter que fazer a nossa trilha não sei se vamos utilizar, tem que estudar um pouquinho antes, como a gente já fez em outros projetos aí em outro projeto de defletor, que resultou então num funcionamento, teve alguma distorção, mas resultou num funcionamento bacana olha aí, olha pessoal que eu tirei aí de uns outros televisores que a gente vai tentar fazer alguns amplificadores aí, que eu tenho alguns projetinhos e estava faltando uns carinhas como esse vou pegar um outro aqui para vocês verem o tamanho que ele é pessoal, parece pequeno mas não é esse aqui é um, como se o tamanho de um transistor normal e esse é o que eu retirei, geralmente é utilizado em módulo de som em módulo de som é utilizado o 2SC 5200 mas a gente pode estudar aí para tentar utilizar esse carinha aqui também tem o SET, o regulador de voltagem, que a gente pode estar tentando fazer um amplificador de som futuramente nada é impossível, a gente pode estar fazendo então a gente vai tentar fazer um amplificador com esse CI de defletor vou dar um foco aqui defletor vertical de tubo de imagem às vezes pode ser que não dê certo mas às vezes pode ser que funcione se a gente fizer bem estudar bem Thomas Edison errou aí uma centena de vezes até você ter uma lâmpada na sua casa vamos mostrar então o projetinho aqui o datasheet projeto eletrônico é isso aqui pessoal tá aqui então ele é um girador defletor então o pinote dele pessoal do TA8207K é o mesmo desse daqui esse é o TA8445K então pessoal é a mesma coisa ele tem 12 pinos ambos mas o que muda o pinote aqui a entrada de energia, GND, saída então a gente vai tentar fazer aqui é onde vamos tentar aproximar para vocês onde é a bobina bobina do defletor bobina que vai no tubo de imagem a gente vai então utilizar essa saída aqui para alto-falante aqui não está dizendo quantos ohms no projeto no datasheet mas a gente calcula que é 4 ohms no máximo 8 ohms que esses sistemas utilizam aqui vão registro esse 390 ohms ele é desse registro então a gente vai estar fazendo aí testando talvez a gente precise mudar alguns componentes é lógico às vezes nem como ele é um defletor às vezes a gente precisa ter que recalcular testar tudo novamente depois de a gente ter montado ele a gente monta como está aqui utiliza o alto-falante entrada aqui pessoal é o entradinha input aqui é um K ele aceita uma voltagem de 0 até 1 volt que é a entradinha de áudio não passa disso que vai na entradinha número 2 aqui o GND é número 4 número 10 e o positivo então entra no número 1 9 volts até 15 volts está vendo o datasheet e aqui o gerador do playback é 24 volts a gente essa parte aqui do pino 7 8 e 12 talvez a gente não vai utilizar galera beleza mas a gente vai ver sem ele se vai funcionar a gente vai fazer então nossa trilha eletrônica na madeira como a gente já está acostumado e a gente vai partir para a confecção e o teste posteriormente então nada é impossível mas vale a pena a gente testar antes vamos subir um pouco para cima aqui então aqui está o esquema do teste a gente vai fazer o esquema completo então power entradinha 15 volts o máximo o resto é do gerador do playback então é isso aí pessoal vamos estudar mais um pouco talvez a gente volte amanhã se der tudo certo e a gente vê que vai dar certo o projeto de amplificação a gente retorna com o vídeo com a confecção na trilha pronta e a gente montando esse projeto e testando ainda hoje então já vai deixando o like compartilhando o vídeo se der certo a gente vai retornar então com a conclusão desse projetinho aqui retornei aqui com o vídeo então pessoal vamos tentar fazer o nosso amplificador aqui meus componentes todos eles estão aqui vamos colocar a trilha do lado os componentes aqui resistores muitos resistores três capacitores cerâmicos três três eletrolíticos um potenciômetro e o nosso CI ele está aqui galera um CI muito bonito mesmo parrudo lindo que a gente vai estar aplicando nesse circuito para ver se a gente consegue tirar um som vamos ver se vai ser mais um sucesso mais um dos sucessos ou mais um fracasso a gente vai confirmar o nosso dissipador pessoal dissipador de ferro mesmo antigamente era utilizado de ferro muito pesado esse dissipador vamos soldar aqui então começar soldando o CI que é a parte mais importante do nosso circuito só lembrando pessoal vou estar disponibilizando o datasheet desse CI se você quiser tentar desenvolver como eu falei a gente não sabe se vai ser um sucesso ou um fracasso ainda mas se você quiser desenvolver vou estar disponibilizando abaixo para download no link do Mega e do Google Drive então é só você baixar vai estar no arquivo no formato PDF é só você baixar colocar no celular ou na tela do computador está estudando ele e está desenvolvendo o teu projeto também no nosso site Pronto, o nosso CI já está soldado aqui então, o dissipador dele vai, podemos colocar assim, ou assim, do jeito que a gente preferir. Vamos passar então a soldagem dos nossos componentes, do restante dos nossos componentes, vamos soldar então o registro de 1K, na entradinha de áudio, que é nessa parte aqui. Aqui vai alimentação, GND e positivo, aqui é a entradinha de áudio positivo, ROL, e aqui vai o lado neutro do áudio. Vamos soldar então o registro de 2K2, do Trimpot, ETL e GND. Vamos soldar então o registro de 100K, que sai do Trimpot aqui, até nessa parte aqui, onde a gente vai colocar o alto-falante, na bobina, o defletor. Vamos colocar então, galera, dá uma olhadinha lá, dessa parte, que vem da junção do resistor de 1K, nessa parte do resistor de 1K e do capacitor eletrolítico de 2,2 microfares. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá, vai um resistor de 220K. No meu caso, eu vou colocar um de 270K, que eu não consegui achar o de 220K. Se não funcionar, a gente acha um mais próximo. Você pode fazer algumas alterações, às vezes funciona, às vezes tem que voltar o original. Ainda dessa parte do resistor de 220K, a gente vai colocar um resistor de 22K, nessa parte aqui, a gente vai deixar uma saída já, que ele vai à terra. A gente vai puxar um fio nele aqui, galera, que essa parte aqui, dessa ponte aqui, ele vai à terra. Dessa parte, no centro do resistor de 220K, para um cerâmico de código 103 de 10NF, vai sair à terra um resistor de 220ROMs. A gente vai colocar, então, deixar, vir até nesse ponto aqui, o resistor de 2K2, que ele vai à terra. A gente vai colocar, então, no número 6, a terra, um capacitor cerâmico de código 103 de 0,01 microfarad. Nesse ponto aqui, da junção do resistor de 22K e 220K, ele vai passar aqui, e vai até o capacitor cerâmico de 10NF, vai um resistor de 1K. Vai até o número 6, a realidade. Do resistor de 1K que a gente acabou de soldar, até esse ponto aqui, que vai um resistor de 1K5 à terra, e um capacitor eletrolítico até a parte que vai ser para o alto-falante, vai, então, um capacitor eletrolítico de 2.2 microfarad. O positivo vai para o resistor de 1K5, que é marrom, verde e vermelho. Vamos soldar ele aqui, pessoal, que a gente tem que puxar um fio para jogar ele à GND, daí. Dessa parte aqui, que vai para o negativo do alto-falante, digamos, até o ponto que vai no resistor de 1K, ao número 6, vamos soldar um resistor de 20K. Como eu não tenho um resistor de 20K, pessoal, eu vou soldar, então, dois resistores de 10K. Já vamos soldar, então, um capacitor eletrolítico aqui, do resistor de 1K5 até o alto-falante aqui, então. O positivo vai para o alto-falante, pode ser de 1.000 microfarad, no meu caso, estou colocando de 470 microfarad aqui. Ainda dessa parte aqui do resistor, pessoal, de 10K ali, vamos levar a Terra com um resistor, então, de... 2K2, nessa parte aqui, entre o resistor e o capacitor eletrolítico. Acho que eu devia ter soldado o resistor antes. Esse vai a Terra, eu estou colocando de 3K3 nessa parte aqui. Vai a Terra esse aqui também. Vamos virar aqui, do resistor de 220K até o resistor de 220R. Vamos colocar um capacitor eletrolítico, perdão, um capacitor cerâmico de 0,01 microfarad ou cerâmico de código 103. Vamos colocar um capacitor cerâmico de 100 NF. Agora, aqui onde vai a junção da bobina, no caso, a gente colocar um alto-falante, vamos colocar um capacitor cerâmico ou um eletrolítico de 0,01 microfarad ou um cerâmico de código 104 de 100 NF. Também vai um resistor de 390R ohms. Dependendo, a gente vai ter que fazer algumas alterações, galera, porque, como a gente já conversou, esse aqui é um defletor, um CID defletor. Beleza, então aqui vai sair o nosso alto-falante. Vai 3 resistores aqui à Terra. 4 resistores à Terra, na realidade. Então, pessoal, do número 5 ainda até o GND, a gente vai colocar um capacitor eletrolítico de 2,2 microfarad. Pode ser até de 50 volts. A gente esqueceu de dar uma olhadinha no nosso CI, pessoal, olhando ali de frente, com essa abertura aqui, começa do número 1 e termina no número 12. Vamos virar aqui para trás, porque eu fiz aqui atrás. Então, começa, como a gente inverteu ele, 1, 2, 3, 4, 5. Desse ponto até o GND vai o capacitor eletrolítico. Com o positivo para o lado do pino número 5. Ainda aqui, do número 9 até GND, vai um capacitor eletrolítico de 0,01 microfarad ou um capacitor cerâmico de código 103 e 10 Nr. Então, vamos contar aqui. 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Então, vai aqui, 9, 10, 11, 12. Dessa parte até o GND. Esse fio laranjado que eu estava soldando, então, pessoal, ele passou por todas as partes que ia a GND. Ficou um pouquinho estranho, mas passando o GND é o que importa. Os fios aqui, então, que vai para o alto-falante. Fio da entrada de GND e áudio, ROL, alimentação, positivo, GND e lado neutro do áudio. A gente esqueceu de soldar aqui uma coisa, pessoal, que agora que eu acabei de perceber, que é o nosso potenciômetro. Prontinho, pessoal. Problema resolvido. Pronto, então, pessoal, agora a gente vai testar e ver se a gente precisa fazer alguma modificação e vai estar tentando extrair algum tipo de som desse nosso amplificador. Vamos ver, então, se é um sucesso ou é um fracasso. Fala aí, pessoal. Então, o projetinho já está pronto aqui. Vamos testar para ver se ficou funcionando legal. Fiz algumas modificações depois. Mudei alguns registores aqui. No caso, aquele de 1K aqui, pessoal, eu mudei ele. Coloquei ele 100R ohms. O P2, ele está ligado nesse aparelho aqui. Pouquinho baixo do volume ali. Pouquinho para baixo da metade. Vai tocar essa música aqui, galera. O P2 está ligado aqui. A gente fez uma gambiarra só para testar. O nosso alto-falante está ligado no 1,5 polegadas. E o nosso amplificador feito a partir de um CID defletor está ligado em uma fonte aqui de 8 volts, 4.5 amperes. Só para a gente fazer um teste aí. Beleza? Então, galera, a gente vai dar um play aqui, então. Nesse volume aqui, eu já estava com ele ligado aqui testando. Vamos dar um play aqui, então. Pessoal, vai ter alguns cortes. No vídeo eu dei uma pausada porque aparece o nome de marcas e não pode. Eu não posso falar de marcas, né? E a gente vai dar um play de novo aqui. E nas marcas aí a gente dá um cortezinho, beleza? Vou mostrar aqui o alto-falante de 15 polegadas. Não é muito potente, pessoal. Dá uma batidinha. Se a gente erguer mais do que isso aqui. Se a gente erguer mais do que isso aqui, ele tem extorsão daí. E aí, seu mano, vai encarar. Acha que seu som é bom? Então, é isso aí, pessoal. Tá aí, então. Sabe quando você faz um projeto e não dá nada pra ele? Crente que o projeto não vai funcionar? É isso que eu estava pensando nesse projeto aí. Não estava dando nada pra ele. Tendo certeza que não iria funcionar. Mas, é, ele funcionou. Porque o padrão de amplificação nele existe. Não é o mesmo que um C de amplificação realmente. Mas, a gente consegue extrair alguma música. Não ficou tão forte. A partir daquele volume, ele distorce. Mas, a gente pode, então. Tá aí, numa mesa de som aí. Tá fazendo algumas modificações. A gente já trouxe com um defletor. A gente vai trazer mais vídeos aí com defletores. Porque em televisores de tubo de imagem, a gente consegue bastante. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Ative a notificação pra estar recebendo vídeos novos. Compartilha o vídeo pra estar ajudando quando eu crescer. Deixa o link. Levanta o seu like. Até mais. Tchau, tchau.